O Dia Internacional da Reciclagem é comemorado em 17 de maio. A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura e busca estimular a reflexão sobre a importância de fazer o descarte correto dos itens que consumimos. Segundo o levantamento do Fundo Mundial para a Natureza, o Brasil é o quarto produtor de lixo plástico do mundo. Os aterros sanitários continuam sendo o destino da maior parte dos resíduos, ocasionando graves prejuízos ao meio ambiente e à qualidade de vida da população. Alguns materiais levam anos para se decompor, ou às vezes até décadas, como descartáveis, fraldas e copos de plásticos, por exemplo. A reciclagem é o processo em que há a transformação do resíduo sólido, que não seria aproveitado, com mudanças em seu estado físico, físico-químico ou biológico, de modo a atribuir características ao resíduo para que ele se torne novamente matéria-prima ou produto, segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Pratica-se, então, um conjunto de técnicas e procedimentos que vão desde a separação do lixo por material até a sua transformação final em outro produto. Apesar de não ser a única medida a ser realizada para a diminuição do lixo produzido pela sociedade, a reciclagem possui um importante papel. Quanto mais se recicla, mais se reaproveita e, consequentemente, menor é a necessidade de extrair novos materiais da natureza.